Conheço Terras de São Bento 2. É um novo conceito de cidade, planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas, anel viário rotatória Limeira Corderópolis. Realização, Grupo Ingepe. Vendas Imobiliária Foster. O ginásio de esportes Domingos de Felice, no Jardim Santo André, foi palco de disputa dos Jogos Escolares 2013. Na ocasião, o Colégio Limeirense enfrentou o Gustavo Piscinini no futsal pela categoria Sub-13. Já no início do jogo, Rafael Toledo, do Colégio Limeirense, marca o primeiro da partida. Os adversários tentam o contra-ataque, mas o goleiro do Limeirense agarra. Rafael Toledo tenta ganhar distância no placar, mas dessa vez não deu. O jogo disputadíssimo segue e no lance rápido, ele de novo. Rafael Toledo marca o segundo para a equipe. A falta sofrida por Moisés é a oportunidade de pontuar. Mas na cobrança, a bola bate na barreira e vai para fora. Mas os meninos do Gustavo Piscinini não desistem. No intervalo, os técnicos fazem o revezamento dos atletas em quadra. De volta à partida, Rafael Machado, do Colégio Limeirense, marca o terceiro para a equipe. Na sequência, ocorre a primeira tentativa de gol do Gustavo Piscinini. Mas, alguns minutos depois, Vanderson marca. Além dos técnicos da escola, os pais também tentavam orientá-los em quadra. Outra investida dos atletas do Limeirense e uma bela defesa do goleiro do Gustavo Piscinini. Mas, não teve jeito. Rafael Toledo marca o quarto gol para a equipe. E Moisés desconta. Fim de jogo. Colégio Limeirense 4, Gustavo Piscinini 2. Na disputa de terceiro lugar, a equipe das organizações Einstein perdeu por W.O. para o Ataliba, que ficou com a vaga. Então, na classificação geral, o Ataliba ficou em terceiro lugar, o Gustavo Piscinini em segundo. E em primeiro, o Colégio Limeirense. Para o pivô do Ataliba, Igor Cato, os jogos escolares permitem um contato sadio com outras equipes. E que, mesmo com alguns impasses durante as competições, a classificação foi uma vitória, segundo ele, suada. Ah, legal, porque todo mundo pode jogar. E todo mundo pode participar muito. E foi muito legal que a gente ficou em terceiro. O que você achou dos jogos, dessas disputas? Qual foi a mais difícil para você? Contra o Antônio Esqueróis. E o que foi a parte mais gostosa de todo o torneio? A gente ganhou a medalha de terceiro lugar. Já para os garotos do Colégio Limeirense, a medalha de ouro deu um gostinho mais que especial à vitória. Pois essa foi a primeira vez que o Colégio se classifica no futsal. O atacante, Rafael Toledo, falou sobre o desempenho da equipe na partida. Eu achei difícil, a gente teve que brigar para ganhar, porque a gente perdeu deles na primeira fase. Achei difícil que a gente teve que brigar, jogar com vontade para ganhar. A gente entrou pelas portas do fundo, ninguém acreditava em nós, nós não era favorito e saímos pela porta da frente, campeão. Os colegas dedicaram o jogo ao goleiro Emanuel Pelissari, que fraturou o osso da face durante os treinos e, por isso, não pôde participar da final. Ele falou sobre o gesto da equipe. Eu achei emocionante, né? Tipo, uma vitória para mim. Quem que não gosta? Pela primeira vez, os garotos do Gustavo Pessinini participam do futsal pelos Jogos Escolares e já garantiram a medalha de prata, resultado de uma partida disputada. Dois times jogaram bem, jogando, perdemos, já era. Agora vamos pensar. Qual é a meta para o ano que vem? Ah, vamos ser campeão. O que vocês estão pensando de tática aí para conseguir esse patamar? Ah, treinar, jogar, fazer gol. Vamos lá, vamos ser campeãs, né? Vai, Gustavo! Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Ligue 3404-3700.